Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano e mano, eu não sei se o áudio tá bom ou se tá ruim, tá? Porque aqui tá fo... Olha isso! O que que o Vini achou aqui? Um Siri, já no início do vídeo, um Sirizinho ali de boa no cantinho Oxi, deixa eu ver se ele é meu amigo igual lá na praia da Ela que a gente foi Deixa eu ver, será que ele é meu amigo? Eita, correu Ele deu uma corretinha, acho que ele não gostou muito de mim não Vai filho, vai pra sua toca, é melhor Sabe por quê? Porque aqui passa muita gente Ali ó, tem uma toca ali e uma toca ali Vai pra sua toca, vai Isso! Olha lá dentro gente, olha É bonitinho demais mano, olha isso Tá de boa na casinha dele ali ó Tranquilão, enfim Vamos ver se esse vídeo aqui já é na aventura Porque eu tô levando eles agora no lugar, no caminho que é o secreto Por que que eu tô de lado assim? Porque aí pelo menos o vento bate nas minhas costas E não pega no celular, entendeu? A Natal tá gritando E correndo O que que aconteceu aí? Seria? Seria onde? Seria que não minha filha? Ele entrou por aí então, ele tá só indo pra casa Meu bem, ele não ia te atacar Meu Deus do céu Eu achei que você tinha visto um dinossauro do jeito que você correu Nada a ver meu bem, ele é de boa Eu tava indo na minha direção Não, tava não Ó rapaziada, é o seguinte Tô levando eles de uma praia aqui Que ela não tem onda Pelo que me disseram Dizem as lojas que ela não tem onda É um lugar mais secreto Né? É um lugar que assim, difícil acesso Tanto que a gente chega aqui Parece que não tem mais pra onde ir Sendo que na verdade, olha ali ó Entrou naquele buraco ali ó A gente já começa a ir pra outra praia, entendeu? Pra essa praia secreta Olha só, que lugar macabro Meu bem, eu não quero ir pra ele não Por quê? É muito estranho É muito o quê? É muito estranho Não é não amor Olha lá, não tem nem luz Meu bem, confia em mim, vem Pode ficar tranquila Nossa senhora, chegamos Caraca, olha isso rapaziada Olha que lugar bizarro mano Caraca, vem de boa Cuidado onde você pisa É o que tem que fazer uma pequena escaladinha, tá? Meu Deus do céu Vem tranquila Você já vim aqui? Não, nunca vim aqui Mas É porque tem algumas lendas, entendeu? Tem lendas de que a praia ali Ela não tem onda nenhuma Nenhuma E eu quero muito levar vocês lá, entendeu? A Rafaela tá vindo ali atrás, né? Não sei se ela vai conseguir ver onde a gente entrou É Talvez ela ficou com medo, não sei, né? Vamos indo a gente aqui Que é bom que a gente vai Indo de forma mais tranquila E vem atrás de mim Que aí pelo menos Vocês não ficam com muito medo, entendeu? Olha isso, velho Parece que veio uma onda gigante E moveu, revirou Toda essa mata aqui do lado Olha que da hora Isso porque pra lá já é o mar Entendeu? Olha só Olha isso Caraca, vocês tem coragem de entrar aqui? Eu não Deve ter alguma coisa aí dentro Assim Caraca Lá dentro a gente encontra a necessidade Não tem necessidade Pra quê? Olha isso, velho Caraca, eu não sei se o vento tá deixando vocês ouvirem Mas olha que lugar gostoso Já dá pra ver aqui, ó Ali deve ter alguns animais Eu vou gritar porque eu não sei se estão me ouvindo, mano Mas olha aqui Já dá pra ver aqui algumas baratinhas do mar Olha só Cês tão vendo aqui, ó Olha uma aqui, ó Tá vendo? Andando? Isso é uma baratinha do mar, ó Olha como é que a água do mar entra aqui, mano Caraca, velho Olha o tanto de baratinha do mar andando aqui nessa pedra Mano, que lugar da hora Mas enfim Não vamos desfocar porque não é aqui o lugar que a gente ia A gente ainda tem que andar mais Jiboia Pera, aqui tava uma p... Jiboia Que tem jiboia É A necessidade É só tomar cuidado É só tomar cuidado Olha que jiboia Largatixa preta Mas é só tomar cuidado, meu bem Ó, fica tranquilo Isso é em terra Em terra tem esses animais, entendeu? Então é só entrar aqui E outros aqui, ó Entre outros Entre outros, exatamente Vixe, é o que não falta aqui, né? Vambora É entrando aqui, meu bem Isso, ó Eu acho que já tá dando pra ver a praia ali Olha essa praia, mano Olha isso, velho Olha o mar Não tô vendo onda, mano Agora, sinceramente A ventania aqui não tinha necessidade, né? Porque eu não sei nem se tá dando pra vocês me ouvirem, entendeu? Mas enfim, mano Chegamos na praia E essa praia, olha só Como ela fica vazia Porque ninguém tem coragem de vir até aqui Quer dizer Ninguém também é muito afetado, né? Mas a maioria das pessoas não tem Tem outros lugares que agora não tem mais caminho A gente teria que ir pelas pedras escalando E aí, no mais, pra lá, sim, ó Que inclusive dizem que tem lugares até pra saltar da pedra E aí não precisa Precisa? Tem necessidade? Não Tem, Vi? Não, não tem, né? Tem não, né? Tá bom Parece uma lagoa Não tem que dar onda Não, aqui realmente é um lugar bem gostoso É Vamos entrar no mar? Ah, a gente já tá aqui, velho Vamos entrar no mar Vamos curtir, velho Eu sei que dizem que tem animais ali naquelas placas e tudo mais É de foia Mas é que essa hora do dia não vai aparecer animal nenhum Você não sabe Vamos entrar? Eu já conheço Você entra? É o único animal que talvez, né? Meu Deus do céu Eu não Você anima? Segura minha cama e vamos embora Já que você não vai entrar, meu bem, toma Segura aí os nossos chinelos A chave da casa E agora eu e o Vini vamos entrar Um beijo pra você Vambora, Vini Então vamos lá, mano Vamos entrar A gente é animado Mano, vamos só vir aqui, ó Vem cá Olha o que você vê o negócio aqui Nessas pedras costuma ter alguns peixes que ficam presos nessas poças, entendeu? As pedras elas formam umas poças naturais, ó Olha só, tá vendo essas poças? Olha ali, já tô vendo peixes Tão vendo peixes nadando ali? Olha aqui Olha aqui o peixinho nadando Olha isso, mano Ele nadou rápido Olha isso aqui Outro peixinho, ó Tá vendo? Ih, nadou Acho que eles ficaram com um pouco de medo de mim É, mas enfim Tem mais pra cá também, ó Tem muita coisa, mano Olha isso Caraca, eu nunca tinha visto isso, mano Olha É tipo uma concha que agora já está aberta Acho que o bicho que tava dentro dessa concha acabou de sair E agora ela ficou só ela mesma aberta Eu não sabia como que ela era, mano E aí ela abre e fica um monte de pedacinho Olha Um caranguejozinho, mano É, esse aqui Acho que Já é Tá até seco Ih, vou Enfim, mano Vamos entrar então na água Que a gente veio pra isso, né? Vamos curtir Vamos entrar nessa água Que a gente veio Pra aproveitar Apesar Dessa fauna Maravilhosa E ampla A variedade ampla de animais Que tem aqui, né? Olha onde que ele já tá, mano Ele já tá indo muito pro fundo, velho Aqui, ó Olha onde que o mar já tá, mano Já tá ficando fundo E esse mar aqui Parece que tem um monte de peixe, mano Eu tô indo Eu tô indo Mas tem que Calma Eu tenho que ir devagar Porque a água tá gelada E aqui já tá ficando fundo rápido, mano Tá ficando fundo Aqui tá ficando muito rápido Eu não sei se vocês estão me ouvindo Que estranho Olha esses O quê? Você tá falando sério? Você tá falando de verdade? Você viu o tubarão ali? É, corre então Corre Corre, velho Ele viu o tubarão Ele viu o tubarão Ele viu o tubarão Aonde você viu? Ali Saiu fora a pontinha Você tá falando sério? Você acha que ele sai correndo Você tá falando sério? A gente tava ali agora, mano Mas ele é grande? Parecia ser filhote, mano Por quê? Filhote e tubarão? É, porque tinha uma mancha no fundo E a barba tá uma mancha no fundo Só que ela era grande Mano Posso falar? Se tem filhote, tem mãe Se tem filhote, tem mãe É isso que eu ia falar Vou pagar pra ver? Ainda bem que ele saiu, velho Caraca, rapaziada Nuno, não sei nem se vocês estão me ouvindo Mano, por isso que essa praia é vazia É Às vezes tinha aviso Falando que tinha tubarão E a gente não sabia também E a gente vai pagar pra ver? Não vou Caraca, mano Rapaziada Esse vídeo tomou outro rumo, mano Caraca, o Pini falou que viu um filhote e tubarão ali agora Mano, eu tô em choque, velho Olha Caraca, o que? Olha lá o caranguejo andando? Caraca Cadê ele? Olha ele aqui, ele tá andando Mano, eu acho que tem tubarão por causa disso Tem muita criatura animal aqui, entendeu? Cadê ele? Olha ele aqui Ele toda hora é trazido pelo mar, mano Caraca, rapaziada Sinceramente eu não tenho coragem de entrar nesse mapa não Vamos embora daqui, na moral Vamos embora A gente volta depois Mano, rapaziada Mano, a gente não vai conseguir O que? Eu acho que eu vi O que? Carinha, o que tá feito? Ah, onde? Lá no fundo Eu não tô conseguindo ver, a câmera não pega Eu acho que eu vi Eu não tô doido Mano, vambora Vambora Sério, vambora, rapaziada A gente vai embora Mano, eu não tô acreditando, velho Sério Eu tô em choque Eu tô em choque Segunda vez que eu vi Eu vejo o tubarão Amor de Deus, rapaziada É o seguinte A gente vai embora Porque o Vini disse que viu o tubarão Não sei se vocês estavam gravando a câmera na hora Não sei Mas o Vini acabou de falar Que viu um filhote de tubarão ali no mar Eu achei que era o tubarão adulto, né? Porque ele começou a correr gritando tubarão Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui É... Depois eu venho com vocês com mais calma E a gente tenta explorar mais pra lá Mas sem entrar nesse mar Porque aqui, sinceramente Não tem coragem de entrar mais, de verdade Deixa o like pro vídeo aí Se inscreve no canal Tamo junto e tchau 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 Tchau